Quando você tem uma vitória, como foi a vitória do Atlético contra o Flamengo, uma vitória expressiva, uma vitória que faz o olhinho do torcedor brilhar, hoje o olhinho do torcedor do Atlético, ele acordou brilhando, o torcedor ele busca por que essa vitória aconteceu? O que que tava acontecendo diferente, que essa vitória não veio antes e por que ela aconteceu logo contra um dos melhores times do futebol brasileiro? E eu já vi algumas teorias, tá? Algumas teorias que pra mim fazem muito sentido, algumas pessoas estão vinculando a vitória ausência de Arturo Vidal, o Vidal que apesar de boas atuações, acho que nunca teve a total simpatia por parte da torcida do Atlético, outras pessoas vêm falando muito sobre o Kaká, outras pessoas vêm falando sobre uma possível mudança de esquema ali, com o esquivel sendo mais lateral do que vinha sendo, e acho que a grande maioria tá vinculando essa grande atuação do Atlético, a duplas, a Pele e Vitor Bueno, que fizeram um grande jogo, se você pegar as estatísticas da partida, assistências pra finalização, finalização, desarme, interceptação, a maioria ali vai ter os jogadores entre os dois, três melhores, então foi uma atuação bem grande dos dois, né? Conseguiram ser criativos, que eu acho que é a grande intenção, quando você tem Kevin De Bueno e Bruno Zappelli juntos, é você ter facilidade de chegar ao gol adversário, mas foram extremamente competitivos, foram extremamente... eles estavam dentro do jogo, né? Foram coerentes com o que o jogo pediu, porque às vezes quando você tem um cara muito técnico, e esse cara não acompanha o ritmo do jogo, falta coerência, porque o jogo te pede um negócio e você tá entregando outro, e não que o que você entregue pro jogo seja menos relevante, mas o que você entregue pro jogo não é o que o jogo ele tá te pedindo, e é o que a gente sempre fala aqui, o campo fala, e eu acho que Zappelli e Bueno entregaram exatamente o que o campo tava pedindo. E essa questão dos dois meias, eu acho que dita muito a temporada do Atlético, muito, 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 muito a temporada do Atlético. E eu vou explicar pra vocês porquê, mas primeiro a gente vai ter que voltar lá no campeonato estadual, quando o Atlético, ele começa jogando com ponta de cada lado, Canob e Vitinho com Paulo Turra, mas logo o Vitor Bueno e Terence, eles já assumem uma posição de um protagonismo muito grande no campeonato estadual. Você tinha o Vitor Bueno flutuando mais, um Terence entrando mais na área, e eu acho que esse foi o melhor momento do Atlético no campeonato estadual. Os dois, cara, se entendiam muito bem, interagiam muito bem, trocavam assistências o tempo inteiro. Em algum momento era o Terence botando o Vitor Bueno na cara do gol, em outro momento era o Vitor Bueno botando o Terence na cara do gol. E parecia essa tendência pré-temporada como um todo do Atlético, né? Só que chegou um momento que deixou de ser. Quando, principalmente, começaram as principais competições, ali contra o CRB, ali nos primeiros jogos de campeonato brasileiro, a gente viu que aquele esquema que o Paulo Turra, ele insistiu durante o campeonato paranaense inteiro, ele já não era mais do Atlético. Aí começou-se a questão, ou o Vitor Bueno ou o Terence, e em algum momento, nenhum dos dois tinham momentos que o meio campo titular do Atlético eram três volantes, que eram Alex Santana, Eric e Fernandinho. Então, assim, é um sentimento de se perguntar. Por que mudou? Não tinha convicção ao usar isso no campeonato estadual? Mas mesmo sem convicção, dá pra dizer que o Atlético, ele teve um indício positivo. Que o Atlético, ele teve uma resposta do campo positivo. Que jogando com o Vitor Bueno e o Terence, o time, ele conseguiu alinhar resultado. Porque a gente tá falando de um Atlético que, querendo ou não, foi campeão invicto. Você pode debater a relevância dessa informação pra temporada como um todo Atlético. Mas acho que, querendo ou não, passa a ser expressivo, ainda mais porque a gente teve times grandes, times relevantes do futebol brasileiro, se ferrando aí nos campeonatos estaduais, desempenhos péssimos. Inclusive do líder do campeonato brasileiro, né? É engraçado lembrar que o Botafogo, ele não consegue se classificar nem pra semifinal do campeonato carioca e hoje é líder disparado do campeonato brasileiro, mas beleza. Aí você fica um tempo jogando só com meia ou com nenhum, com meia ou com nenhum, com meia ou com nenhum, aí surge o Christian, né? Um Christian um pouco mais à frente. Porque durante muito tempo o Christian foi segundo volante no Atlético. Mas acho que esse processo de um Christian mais adiantado, ele já vinha acontecendo desde a temporada passada. Filipão e Turra já olhavam pro Christian e já vinha. Cara, esse cara não é o volante. Até porque pra Filipão e Turra, o Christian precisava ter um pouquinho mais de físico. E foi outro momento bom da temporada do Atlético. A reta final ali do Turra e principalmente o início da era Wesley Carvalho, onde o Atlético jogou talvez o melhor futebol da temporada, foi você tendo um meia mais o Christian. E esse meia em alguns momentos podia ser o Canobi, esse meia em alguns momentos podia ser o Vitor Bueno. Mas você tinha sempre ali duas cabeças mais criativas, duas cabeças pensando mais o jogo. Aí beleza. O Christian se machuca, a gente perde o ímpeto que a gente vinha no momento de crescimento na temporada, os empates começam a surgir, tentam o Vidal ali, não é a mesma coisa. Sabe, a gente ganha um pouquinho em capacidade de pressão, mas a gente perde também em outros aspectos. E agora a gente volta a ter com o Bruno Zapelli e com o Vitor Bueno esses dois meias se destacando. Então assim, pra mim tá muito claro. É a terceira fase, podemos dizer assim, dentro de uma mesma temporada, que mostra que o Atlético cresce com dois meias. E eu entendo a preocupação, por exemplo, da comissão técnica quando acredita que, Vitor Bueno e Bruno Zapelli juntos, eles podem causar uma espécie de queda de competitividade. Porque é muito normal no futebol você ter jogadores talentosos e você não acreditar que esses jogadores talentosos vão te oferecer competitividade suficiente. Por exemplo, Messi, Neymar. Eu tô jogando lá em cima, tá? Em Bapê, no PSG o discurso era muito esse. No próprio Flamengo, que era considerado um dos times mais talentosos, será que o Arrascaeta vai marcar? E assim, dos outros times não me interessa, mas eu acho que, primeiro, ou a gente vai precisar muito da dedicação desses caras, ou a gente vai precisar muito da compensação dos outros jogadores, ou a gente vai precisar muito dos dois. E eu vi os dois se dedicando muito contra o Flamengo. Zapelli correu muito, Bueno correu muito. Os dois estão querendo mostrar que são titulares, sabe? E eu acho que, assim, um é uma parceria do outro. O sucesso do Zapelli tá ligado ao sucesso do Bueno. Tanto que os dois interagiram bastante no jogo. Foram 12 passes trocados entre si. Cara, isso pra gente, de ataque, é bastante coisa. Seis passes do Bueno procurando Zapelli, seis passes do Zapelli procurando o Bueno. E assim, eu acho que eles se entenderam muito bem, entenderam que um precisa ali do outro pra coisa funcionar. Então, correram, desarmaram, interceptaram, pressionaram, mas também foram criativos o suficiente, participaram de gols, fizeram ali, em muitos momentos, transições muito bem feitas. O Atlético recuperava a bola e já conseguia acelerar. Os jogadores se encontravam muito rapidamente pra chegar ao adversário. E isso acabou dando muito certo, porque você teve essa parceria dos dois funcionando muito bem, os dois extremamente dedicados. E você teve atrás também, o Edio se dedicando muito, o Madison se dedicando muito, o Kaká, o Gumoura, Eric. Então, todo mundo correu suficientemente pra que essa ideia pudesse dar certo. Todo mundo se dedicou suficientemente pra que essa ideia pudesse ser uma ideia bem executada. O futebol coletivo é isso. Não depende de um jogador. Depende de um corpo. E eu acho que cada vez mais o Atlético tem esse jogo coletivo. Seja pra ter a bola, pra chegar ao gol adversário. Se tu pegar a quantidade de passes que também, o Coelho trocou com o Zapeli Bueno, o Pablo trocou com o Zapeli Bueno, mas é como o Atlético cada vez é um time mais coletivo. Mas quando você fala de meias, eu acho que meias são os caras das conexões, né? Aquela história, é o cara que leva o time pro ataque, então, como diria na música do Skank, então, ele é muito importante em conectar o time, em criar ligações, em botar o companheiro na cara do gol, em dar assistência pra finalização. Então, o jogo coletivo, ele passa mais pelos meias, e quando você não tem o jogo coletivo, você tem uma saída pro meia, que ele resolveu sozinho. Basicamente, era o Terence na temporada passada. Por que o Terence, ele teve tanta participação em gol? Porque era um time com pouco mecanismo coletivo, e precisava muito da individualidade do homem. Mas o Antena foi assim, deu certo, muito por ter tido coletividade. Acho que o Bueno foi melhor do que o Zapeli, acho que o Bueno foi melhor do que qualquer um, pra mim, junto ao Kaká, foi o melhor do jogo, participou dos gols, foi mais efetivo, enfim. Mas acho que o Zapeli também correspondeu bem. Acho que pela primeira vez, assim, o Zapeli entra em campo como titular, e ele se sente titular. Porque, por exemplo, contra o Santos, era muito uma questão de time misto e tal. Então, foi uma experiência legal pro Zapeli, uma experiência nova. Ainda mais ele vindo de seleção, então tava motivado. Com a volta de Christian, com a volta de Canob, eu não sei o que vai ser feito. Qual vai ser a dupla ideal de meias? Alguém pelo lado esquerdo? Acho que o Cuid vai acabar indo pro banco, mas, na minha teoria, Canob e Christian são titulares. Tô achando que vai acabar sobrando pro Zapeli. E não que eu queira, acho que o Zapeli entrega talento demais a esse time. Mas o Ege Carvalho vai ter uma dor de cabeça interessante, porque cada vez mais peças voltam, né? Cada vez mais peças voltam, o Atlético vai dar uma encorpada. E acho que vai até pra dar um rodíziozinho ali maior, fazer algumas mexidas, mas acho que esse primeiro teste de Zapeli e Bueno é empolgante. Dá pra gente pensar em mais oportunidades, dá pra gente pensar em outros cenários, sabe? Tamo junto a nós, rapaziada. E comenta aqui o que vocês acharam, tá? Quero saber o que vocês acharam dessa duprinha, se curtiram ou não curtiram. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau.